Need for Speed e muito mais no Xbox Game Pass de julho. A Sony quer ter mais jogos crossplay. Filmes, animes e séries que chegam pra Netflix em julho. E Aliens Fire Team Elite vai chegar em agosto. Oi, eu sou a Mari e esse daqui é o Daily Fix. Vamos começar o programa de hoje falando de coisa boa, porque esse Daily Fix aqui é patrocinado pela Intel, a marca que traz inovação e tecnologia revolucionária. Agora se liga só, porque Aliens Fire Team Elite, o próximo jogo de tiro cooperativo da Cold Iron Studio, já tem data pra chegar. O jogo teve uma pequena mudança de nome desde a última vez que o vimos, pois foi adicionado Elite ao título original. Além disso, esse jogo de tiro PVE de três jogadores se passa 23 anos após a trilogia Alien Original e coloca você como soldado a bordo respondendo a um pedido de socorro. Ao longo da campanha, você lutará com mais de 20 tipos de inimigos e o jogo, que tá disponível já pra pré-venda, chega no dia 24 de agosto pra Xbox Series X e S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 e PC. Agora, imagina rodar esse jogão em um processador Intel, hein? A Microsoft revelou hoje a primeira leva de títulos que chegam ao Xbox Game Pass pra consoles, PC e celulares em julho. E por lá nós temos o nostálgico Need for Speed e muito mais. A novidade foi publicada hoje no site oficial da marca. E por lá podemos ver quais títulos chegam pro próximo mês pros assinantes do serviço Xbox Game Pass. Entre os jogos temos Need for Speed, Hot Pursued Remastered, o aterrorizante Limbo, o divertido Gang Beasts e muito mais. Pra conferir a lista completa, é só acessar a nossa matéria. O link eu deixo aqui na descrição. Diversos games já chegaram ao Xbox Game Pass depois da conferência da Microsoft e Bethesda da E3 2021. E diversos outros jogos já estão planejados pra serem lançados em datas futuras, como o aclamado Hades. E só notícia boa hoje, viu? A Sony tá mais aberta a ter jogos cross-play e tem também o humor rolando de que a PlayStation Experience pode voltar. Pelo visto, tão deixando os sonistas sonharem, né? Muita gente sentiu falta da Sony durante a E3 2021 após mais um ano da empresa fora de um dos eventos mais importantes da indústria. Na última semana, um insider ensinou que o showcase PlayStation pode acontecer nas próximas semanas. E olha, ele pode estar certo, viu? A Sony aparentemente pretende trazer a PlayStation Experience de volta. Os rumores surgiram após a empresa registrar uma nova marca no dia 11 de junho. A marca chamada PSX foi registrada pra algum tipo de evento e despertou a curiosidade da galera. A PlayStation Experience foi um evento anual onde os jogos e produtos pra PlayStation eram revelados. A última PSX aconteceu em 2017 e já em 2018 a Sony resolveu não continuar mais com o evento. Tanto a possibilidade de um showcase quanto a volta da PlayStation Experience se trata de rumores, né? Já que nada foi confirmado até então. Agora me conta, você gostaria de uma conferência da Sony? E já que estamos falando na empresa japonesa, mais uma novidade da Sony. Após polêmicas que foram expostas durante a ação legal entre a Epic Games e a Apple, onde revelaram que a Sony cobra pelo suporte crossplay, a empresa parece estar reconsiderando a sua conduta em relação aos jogos com suporte ao crossplay. Então, será que agora a gente vai ter o tão esperado suporte pra Borderlands 3? E quais jogos você acha que faltam e gostariam de ver em crossplay no PlayStation? Conta aí pra gente nos comentários. A Netflix revelou hoje a lista completa dos filmes, séries, animes e documentários que chegam pra plataforma em julho de 2021. Então, se eu fosse, você já me programaria pra ir no mercado, comprar pipoca, comprar refrigerante, que o negócio tá bom, viu? Todo mês a Netflix revela o que entrará no seu catálogo no mês seguinte. E para os próximos, os destaques ficaram por conta da tão aguardada animação de Resident Evil, chamada de Resident Evil no Escuro Absoluto, a segunda temporada de Beastars e Emicida Amarelo ao Vivo. Ah, e um destaque aqui pessoal, viu? A quarta e última temporada de Atípico chega no dia 9 de julho. E sério, gente, que série incrível. Vocês precisam ver. E se você quer ficar por dentro da lista completa, com os títulos e as respectivas datas de estreia, é só você colar no nosso site. O link tá aqui na descrição. E as quartas-feiras, além de usarmos rosa, a gente continua com a leitura de comentários. Vamos lá. Vamos começar com o Matheus Mossoli, que disse Matheus, eu não sei em que caverna você está morando, mas o Gene Brasil existe desde fevereiro de 2015. E o queridíssimo Otto Soto disse Eu sigo tentando descobrir quanto que o Mário Mário é o cacto, ganha de salário. Óbvio, querido. O Mário, ele tem sorte que ele ganha água, né? No caso, porque as outras plantas aqui de casa não são nem tão privilegiadas assim. Então, assim, Mário ganha água, Mário ganha luz do sol. E tá bom, né? Já tá bom. Então não se esquece do seu like muito gostosinho, de se inscrever aqui no canal do Gene Brasil, seguir também o Gene em todas as redes sociais. E amanhã a gente tá de volta com mais Delifix. Tchau, tchau. Pra ver se ele se moveu de lugar. Parece que ele morreu, hein, gente? Sei lá, ele tá paradinho. Agora ele tá menor. Tem um bicho aqui.